Foi enterrado ontem em Votuporanga o corpo do ex-vereador, professor e policial civil Alcides Pelissé. Ele tinha 67 anos e estava internado há vários dias na unidade de terapia intensiva da Santa Casa de Votuporanga. Ele faleceu vítima de parada cardíaca. O ex-vereador atualmente exercia o cargo de investigador da Polícia Civil. Ele deixou um grande número de amigos em Votuporanga e uma extensa folha de serviços prestados ao município. Centenas de pessoas passaram pelo velório municipal Aldo Zara para dar o último adeus. Há três anos Alcides Pelissé já vinha apresentando problemas de saúde devido a consequência de uma diabetes. Nos últimos 25 dias o ex-vereador passou internado na UTI da Santa Casa de Votuporanga. E a uma hora da manhã desta quinta-feira, após uma parada cardíaca, ele não resistiu e veio a óbito. O único homem entre seis irmãos, dos 67 anos, mais de 40 foram vividos ao lado de dona Novelina. Uma pessoa assim, com força de vontade, de lutar para viver. Uma pessoa assim, que para mim foi um exemplo de vida. Que vai fazer assim, muita falta, mas ao mesmo tempo o sofrimento dele era tão grande que não dava para a gente assim, querer que ele vivesse mais daquilo que ele estava vivendo, do sofrimento que ele passou. Ele sempre foi agradável com todo mundo, com a família toda. Sempre foi de ajudar muito. Pensava sempre no outro primeiro. Tratava a gente muito bem mesmo. Não temos assim... É uma perca muito grande. É, e o corpo foi velado no velório municipal e sepultado no fim da tarde. Centenas de amigos e parentes foram até o cemitério para se despedir. Alcides Pelissé foi atuante como vereador de Votuporanga. Entre os serviços prestados ao município estão projetos de regularização da profissão de mototaxista e a geração de centenas de empregos no município. Votuporanga perde uma grande pessoa, como perde também a população. Perde por quê? Porque esse moço só fez o bem, só trabalhou. Você veja, ele tinha acho que de 8 a 10 anos já de aposentadoria para se aposentar. Mas a vontade dele era continuar trabalhando, trabalhando na seccional de polícia. Não se aposentou para fazer o bem à população de Votuporanga. Durante o velório, o ex-vereador foi homenageado pela Câmara Municipal de Votuporanga. O presidente da casa entregou à dona Novelina o decreto de luta oficial de 3 dias em razão aos trabalhos desenvolvidos por Pelissé. Uma pessoa dedicada aos trabalhos da Câmara, aos interesses da população, autor de várias leis importantes, aqui eu quero destacar a lei do mototaxi, a lei da reserva de vagas na Zona Azul para pessoas deficientes e para os idosos. A denominação aqui do velório, Alduzar, a denominação do cemitério municipal Petronilho, também foi lei de autoria dele. Enfim, uma série, uma infinidade de serviços prestados à população, enquanto vereador e também, quero ressaltar, enquanto pessoa humana. Um coração muito bondoso, uma pessoa agradável, uma pessoa facilidade, realmente uma grande perda para a nossa população em geral. Alcides Pelissé foi sepultado no cemitério municipal de Votuporanga, onde amigos e familiares prestaram a última homenagem.